Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma OCP. Faz muito tempo que eu não faço OCPs. Eu tô fazendo muito FD, porque tô vendo muito anime e mangá e clube do anime e outras coisas e não tem nem tempo para fazer a F direito e algumas das filosofias vivas também. E a OCP acabou ficando muito para o escanteio. E a OCP é a mais trabalhosa. A Filosofia Viva também é bem trabalhosa, no sentido de prosa, né? Em qualidade, com certeza, o mais trabalhoso seria a crítica aos animes, né? Os FDs que exigem mais que você consiga interpretar. Os AFs, meio termo, talvez. Daí é um pouco mais espontâneo, é um pouco mais livre, então não tem interpretação correta, então garante uma espécie de possibilidade de leitura. E os ACPs e os FVs, que meio que misturam, não é verdade? Eu tenho dificuldade de separar os dois. Acaba que é um pouco mais, digamos, trabalho intelectual. Mas um trabalho intelectual que é fluir, só que você tem que ter o tema, né? Tem que ter o ponto de fuga. Eu sou bom encontrar ponto de fuga. E o ponto de fuga da vez, entrando no vídeo, depois dessa introdução estranha, é o paradigma do usuário. Entendendo o usuário aqui, como qualquer tipo de pessoa que está utilizando, vivenciando, experimentando uma experiência, uma situação, um contexto. O que eu quero dizer com isso? Não estou aqui me referindo a usuários de dependência química, ou usuários no sentido negativo. Estou usando o termo como pessoas que estão como... não telespectadores, mas como... não também necessariamente como consumidores, mas como pessoas que estão... é... literalmente utilizando algumas coisas na realidade. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é uma OCP baseada numa aula. É um trecho da aula, né? Porque a aula em si não falou disso, mas eu acabei criando essa metáfora de usuário. O que é um usuário? Para definir bem o que você entende por uma pessoa nesse nível. É uma pessoa que apenas conhece a superfície, a experiência e o imediato. Ela está fixada naquele instante. Ela não consegue entender a profundidade ou o contexto. Ela está fluindo na prática e na pragmaticidade. Entendeu? Ela é direta. Ela não tem elaboração firula. Ela é objetiva. Objetiva no sentido de que está materializando a vida, materializando a experiência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem pragmático aqui. Vocês são usuários de internet. Ou usuários de tecnologias da informação, como computador, celular, aplicativos. O que é um usuário? Um usuário é o cara que clica, que acessa, que interage e que não conhece como foi criado. Que não conhece os trâmites financeiros, o lucro da empresa, qual é o dono, qual é a interação entre a empresa, a sociedade, a empresa e os aspectos relativos ao software para entrar e, digamos, se adequar ao hardware. Se você está usando um Android, um Apple, alguma coisa assim, ou um computador. Então, você é apenas um espectador, mas um espectador utilitário. Entende? Aí você pode pensar, quer ver uma outra coisa de usuário que é bem mais fácil? Digamos que você esteja comendo um bolo. Comendo bolo. Comer o bolo é se alimentar. Se alimentar é ter o prazer imediato. É ter a nutrição, saciar a fome. E é isso, entendeu? O que é uma pessoa que não é um usuário de bolo apenas, digamos? Nesse sentido que eu estou usando o termo. Você sabe fazer o bolo. Você que fez o bolo. Entendeu? Você está construindo aquilo. E o resultado final que você vai se alimentar dele, ele é muito mais significativo. Por quê? Porque você tem o começo, o meio e o fim. Aí você pode pensar, mas peraí, se eu estou usando os ingredientes para dar vazão a um produto acabado, esse produto acabado, ou o processo dele, eu estou dominando o processo criticamente, ativamente, construindo o resultado, então você não é mais usuário. Mas também você pode criticar do seguinte modo. Ah, mas e os ingredientes? Eu conheço como é que faz farinha? Eu conheço como é que, sei lá, é extraído o cacau e é feito a extração, a composição do chocolate? Eu estou usando o fermento aqui, eu sei que é um fermento, se ele é químico, se ele é vegetal, eu sei de onde ele vem e qual o meu conhecimento profundo sobre todo o processo de entendimento dos ingredientes. Então você pode ser um usuário em relação aos ingredientes. Porque você pode utilizá-lo sem conhecimento profundo, sem conhecimento, digamos, não acadêmico necessariamente, mas um conhecimento de imersão no processo. O que é uma imersão no processo? É você, além de usar o negócio, saber de onde ele vem, para onde ele vai, como ele funciona, e esses literis, passo a passo, todos os dados. Isso acontece com a internet novamente. Você usa a internet, mas você não sabe como é que funciona um provedor, você não sabe como é que funciona uma transmissão, como é que funciona a fibra ótica, como é que funciona, sei lá, a internet por... Você não sabe, simplesmente não sabe onde estão armazenadas as coisas, como é que funciona o site, o que é www, o que é roteador, você não sabe direito. Você simplesmente usa. Você liga o aparelho, o aparelho funciona, tem um resultado e você para por aí. Então, todas as pessoas na cultura, elas tendem para esse paradigma, que é o paradigma do usuário. Não é um paradigma simples, por quê? Porque a gente é usuário, quer queira, quer não. Não tem como a gente ter pleno conhecimento sobre todas as coisas da realidade. Você usa roupas, mas você não sabe fazer roupas. Você usa um óculos, mas você não tem a mínima ideia como é que faz o vidro, ou o metal, ou faz a fundição. Não tem equipamento, não conhece a técnica, não sabe o nome das coisas. Você não sabe. Entendeu? Você usa, por exemplo, rever. A cultura é vigente, a moral é vigente, mas você não aprofunda-se na crítica da moral, na crítica da consciência, da subjetividade, do entendimento de como a moral surge. Você apenas usa. Certo, errado. Melhor ou pior. Qualidades e contextos. Mas você não entende o sistema. Você não está vinculado ao sistema. Você está usando isso. Eu perguntei para os alunos, foi meio triste, mas interessante, um dado interessante. Todos eles são cristãos. Não sei se é evangélico, católico, é tudo cristão. Eu perguntei, onde Jesus nasceu? Ninguém sabia responder. Tinha pouco aluno na sala, porque a maioria faltou, mas ninguém soube responder. Ele é usuário da religião. Usuário da fé. Ele não conhece profundamente a Bíblia, não conhece profundamente os trâmites dos ritos, o comportamento. Ele conhece o comportamento vigente, que é como se comporta em relação à religião. Mas não conhece a história, não conhece os paradigmas, os conflitos, como ela foi fundada, ou como ela se desenvolveu no decorrer do tempo e do espaço, onde ela se desenvolveu. Todos os grandes nomes da religião, os grandes filósofos da religião, não conhece. É usuário da religião. Assim como você pode pegar um usuário da política. Quem é um usuário da política? É um cara que vai lá todo dia específico, que é o dia da votação, e vota. E depois ele faz o quê? Ele ignora o resto do mundo. E ele fica à mercê, refém, do poder que ele elegeu. Você é um usuário da democracia. Você não é um conhecedor da democracia. Você não é um crítico da democracia. Você é um senso comum. Você é normal. Então é muito comum, e é muito normal, usando as mesmas palavras para continuar, você vivenciar as coisas numa experiência de superfície, uma experiência de imediatismo, de resultado. E esse resultado é o que você entende por resultado mesmo, por consequência direta, ponto final. Não tem como dar muita firula nisso. E você é usuário das coisas? E se você quiser também pensar, ah, só um usuário do alimento. Por quê? Porque você não sabe de onde veio o alimento. Você não sabe por que existe moeda monetária. Você não sabe como funciona para calcular juros ou calcular frete do negócio. Você não sabe por que o preço do alimento é aquele preço. Você não sabe quem plantou. Você não sabe nada. Você é alienado. Ser alienado é uma das consequências naturais de você ser um usuário, ou ser um usuário implica você ser alienado. Entende? Automaticamente você é alienado se você for apenas um usuário. Se você é um leitor, você está vendo um livro do começo ao fim. Digamos que você começou a ler um livro. Você não é apenas um usuário do livro. Você está lendo a história. Quando você está lendo a história, você conhece os personagens, conhece o contexto, conhece o mundo, conhece, digamos, os conflitos entre eles, conhece a fantasia do negócio. Você vai imergir na obra. Até mesmo se tornar um fã, ou um viciado, ou um otaku, ou alguma coisa do jeito. Otaku no sentido de ser alguém muito conhecedor de um tema muito pontual. Que é a definição original do termo, né? A origem do termo, né? Em japonês. Então você é apenas um expert. Se você está lendo um livro, está lendo um mangá, está vendo um anime ou um filme, você está não apenas utilizando o negócio, a menos que você esteja ali meio desligado, né? Você pode também estar meio off, né? Mas se você não estiver off e você estiver vendo o processo dele, você vai estar compondo junto a história como um interlocutor, como um diálogo constante com um agente da transformação da realidade da fantasia do livro, ou da obra de arte em si. Essa é uma das possibilidades onde você não é apenas um usuário. Entendeu? É onde você é um ser sensível, um ser sanciente e consciente, e que se transforma junto à relação. Entende? Não é anestesiado. Entretanto, uma coisa é ler o livro, outra coisa, assim como o bolo, os ingredientes do livro. Quem é o autor? O que ele pensa? Qual a fé dele? Como ele criou aquilo? Em outras coisas que você não tem essa informação. Ou seja, é inviável, em grande parte, você não ser... Tipo, você ser algo a mais do que um usuário em grandes momentos, em vários momentos. É quase inviável você conseguir ser algo a mais. Você quase sempre vai ser apenas em elementos mais pragmáticos e de conhecimento mais, digamos, descartável, do qual você não precisa dominar. Ainda mais numa sociedade da especialização, onde cada um faz uma tarefa. Entendeu? Então, por exemplo, só para dizer que você não precisa dominar todas as tecnologias, todos os processos, porque é o seguinte, você trabalha numa fábrica fazendo ali o plástico do negócio. Você sabe de onde vem a matéria-prima, você sabe qual máquina que trabalha de tal modo a moldagem, qual a temperatura, qual a engrenagem do negócio, como é que funciona, como é que ele é o resultado final, qual a identidade do processo como um todo. Entende? Já mais quando você faz ali a embalagem, trabalha com plástico, você não trabalha com madeira, ou você não trabalha com cerâmica, ou você não trabalha com vidraçaria, ou com artesanato, ou não trabalha com pecuária, ou agricultura, ou tecnologia da informação, ou política. Entendeu? Você está ali como um agente da coletividade, uma força vigente que causa apenas uma interferência e uma influência junto ao que você entende por realização da realidade, por contexto social, por contexto existencial, que é a soma dos agentes efetivando as suas funções como seres vivos conscientes, um fazendo uma coisa, outro fazendo outra coisa, um plantando, outro transportando, outro cozinhando, outro se alimentando, mas não tem como. Entendeu? Você ser deus, onisciente, e estar a par de tudo. Entende? Nos sentidos cultural e humano, antropocêntrico. Pode ser que uma divindade tenha esse tipo de coisa. Ele nunca vai ser um usuário. Ele vai ser o criador, e o criador que sabe de tudo. Mas no caso do ser humano, é muito curioso como a gente é usuário de N coisas. Assim, as coisas mais que a gente não aprofunda mesmo. Tipo, a gente nunca critica porque matemática é matemática. Simplesmente é. A gente nunca vai a fundo porque a gente vai na escola. Simplesmente vai. A gente nunca vai a fundo porque tem que trabalhar. Simplesmente trabalha. Simplesmente trabalha. A gente nunca vai a fundo no porquê a gente é quem a gente é e se comporta como se comporta. Porque como a gente sente e porquê a gente sente como se sente. O que são os instintos? O que é certo e errado dentro das nossas ações dentro da sociedade. Entendeu? Como delimitar as nossas liberdades? Tudo isso é um modo muito anestesiado de vida. A gente é muito mas muito mas muito utilitarista no sentido de usar a realidade e usar a nossa vida junto à realidade de maneira extremamente rasda. Extremamente rasda. É um poço é um pires de rasidade é um poço de inexistência porque não existe um poço na verdade. Estou me confundindo nas palavras. Enfim, voltando. Enfim, essa é a lógica de um paradigma do usuário. E não tem como não ser assim. Eu trabalho num serviço eu fico preso a rotina inteira do meu dia lá. Eu consumo certos conteúdos culturais. Quem não consome vai ter um pré-conceito. O que é um pré-conceito? É um conhecimento superficial. É um usuário da cultura que apenas conhece o nome das coisas. Eu não sei o que é ser punk. Eu conheço o nome punk. Mas eu não sou punk. Eu não curto as músicas. Eu até gosto de umas músicas. Eu não sei quais são realmente o movimento punk. Eu não sei, por exemplo, qual comportamento que eu deveria ter. Qual a crença que eu deveria ter. Quais os vínculos sociais. Quais os hábitos sociais. Os comportamentos sociais. Quais o estilo de roupa. O estilo de linguagem. Não sei. Não sou. Porque eu não conheço. Mas se eu falar eu não gosto de punk eu tenho um preconceito. Ah, punk fez isso? Ah, o gótico fez aquilo? Ah, por exemplo, falando no campo do preconceito. Ah, o RPGista? O RPGista fez isso? Ah, o otaku fez aquilo? Ah, sei lá. O médico fez isso? Eu não sei. O médico, o engenheiro, o arquiteto? Eu não sou. Entendeu? Eu não conheço. Ah, o médico é um médico corrupto porque ele receitou um medicamento que ele estava testando para ver se o paciente respondia mas o paciente respondeu mal então o médico está errado. Não sei. Eu não fiz medicina. Eu não sei como é que é o protocolo. Eu não sei como é que é a metodologia. Eu estou sendo preconceituoso, agressivo, violento, ignorante e opressivo. E segregativo. Eu estou sendo raso. Eu estou sendo um usuário da terminologia e um usuário do julgamento, da moral como uma ferramenta de opressão. Uma ferramenta de aniquilação, aniquilamento do outro. Porque o outro é desconhecido. Porque eu não conheço no íntimo e na minúncia as complexidades. Então é muito fácil você ser um usuário na realidade. Se xinga o motorista de ônibus quem nunca fez, né? Eu já vi várias pessoas xingando o motorista. Não é o motorista, mas xinga o motorista. Não sabe o contexto, não sabe nada. Simplesmente é um usuário do ônibus, é um passageiro. Está ali por alguns minutos, o motorista sem querer fez alguma coisa, não para no ponto, não fez alguma besteira ali, ficou bravo com o motorista e xingou o cara. Vi isso N vezes. Sei lá, a pessoa é pobre, a pessoa está na rua em situação de precariedade. Você é um usuário da cultura individualista. Um usuário do capitalismo, do neoliberalismo, onde cada um tem a meritocracia para ascender sozinho na sua própria dignidade de vida. você não está vendo o outro como um ser humano. Você está vendo o outro como uma parcela invisível da sociedade que por acaso você topou enquanto estava andando pela rua. Simplesmente tropeçou na pessoa. Você é um usuário. Usuário do quê? Não de drogas, não de nada. Você é um usuário da cultura excludente, é um usuário da cultura segregativa, do preconceito, da violência. É um usuário da normalização da desumanidade. Da normalização da desumanidade. É isso que acontece. Por isso que eu queria fazer essa UCP. Essa UCP, ela não é tão abstrata, obviamente. É uma UCP... As FVs são mais abstratas. As UCPs, elas são mais pragmáticas no sentido de estarem inseridas em contextos sociológicos. E eu queria debater um pouco sobre essa característica do paradigma do usuário. Eu nem sei o que significa direito paradigma a palavra. Eu sou um usuário da palavra. Mas eu não conheço o termo a fundo. Eu não sei filologia. Eu não conheço a origem dos termos. Eu sou um usuário da gramática, um usuário do português. Entenderam a lógica? Mesmo nisso, eu estou pecando. Porque eu sou ignorante. E não tem nada de errado em ser ignorante. O ponto é quando você usa a sua ignorância de maneira destrutiva, violenta, arrogante, prepotente, egocêntrica, corrupta, sem caráter. São palavras que nem dominam a essência do seu significado também. Eu estou usando elas aqui. Mas o senso comum, que é o senso de entendimento dos significados e das possibilidades de definição dos termos, definição da linguagem, garante uma certa comunicação. E essa comunicação define os termos de maneira mais ou menos coerente e comum. Porque é um senso comum. é convenção, é convencional. Então é isso. Esse vídeo aqui é o vídeo do paradigma do usuário. Todos nós somos usuários. Alguns se especializam em áreas específicas. Eu desconheço a grande maioria delas. Eu sou muito focado em algumas apenas. incluindo a área de reflexão. Eu não sou apenas um usuário da reflexão. Eu sou um criador de reflexão. Como vocês podem ver aqui. Eu não sou um filósofo no sentido acadêmico. Porque eu não sou um comentador ou um cara que faz a manutenção da tradição propagando a herança e reintroduzindo uma espécie de valor junto ao que eu estou angariando como herança e transferindo para o futuro. Não é a minha vibe. A minha vibe é sempre uma análise estritamente de personalidade, de ímpeto, de criatividade, de se jogar mesmo na crítica, se jogar na imaginação, se jogar na elaboração enfim, verbal e comunicativa daquilo que eu quero tentar transferir. Eu quero tentar comunicar ou tentar refletir. Simples assim. Eu sou um alienado filosófico nesse sentido de história filosófica. Mas eu não sou um usuário da filosofia apenas. Eu sou um filósofo se for entender esse modo. Por isso que é arrogante falar isso. Mas você pode se entender como um filósofo da utilização da ferramenta e não do conhecimento do percurso que a ferramenta dá à história da ferramenta. Digamos que você seja uma pessoa que toca o objeto e tem uma habilidade que é assim. Você toca o objeto e conhece o passado inteiro dela. Eu não conheço o passado da ferramenta, mas eu sei utilizar a ferramenta. Se eu sei utilizar a ferramenta é mais ou menos assim. Eu não sei como é que esses ingredientes foram parar na minha mão, mas eu sei fazer um bolo. Eu não sei como é que esse serrote, esse martelo, essa ferramenta veio parar na minha mão, mas eu sei usar a ferramenta. Então eu sou um usuário consequente, coerente, que materializa com habilidade, usando a ferramenta de maneira mais ou menos habilidosa, talvez, não sei, e efetivando resultados utilizando essa ferramenta, que é construindo com a ferramenta. Como se eu fosse um marceneiro que não sabe de biologia, que não entende nada de árvore, que não entende nada de ciclo natural, de chuva, ou alguma coisa do gênero. Não entende absolutamente nada, mas faz uma bela de uma cadeira. Ponto final. Entendeu? Um marceneiro com a bela de uma cadeira, com o material. É isso. Entendeu? É o que eu faço. Mas eu sou alienado também. Eu sou um usuário da história, da filosofia, porque eu sou leigo. Então eu tento manter a bola, a poeira baixa, pra não tentar ser um mané, né? Sem querer. Então isso aqui foi um desabafo sem querer no fim do vídeo. Perdão por isso. Mas é isso aí. Essa aqui é o Paradigma do Usuário, um mau CP que faz tempo que eu não fazia. Espero que tenha sido útil pra quem ouviu. Quem não ouviu? Não ouviu, sim. Quem é um usuário da filosofia apenas refletiu junto a mim. Quem quer refletir de maneira mais profunda está compondo e criticando e elaborando a receita pra criar um novo alimento, um novo resultado. E se você apenas ouvir e deixar quieto, você apenas está entretendo-se junto à cultura de alguém que expõe uma informação ou uma tentativa de conteúdo. Como a gente é uma cultura de usuários que não entende ou que não quer entender ou que não se aprofunda normalmente, logicamente, quem ouviu isso aqui pode se aprofundar, pensar junto, né? Mas se você tiver mais uma característica de estar mais na sua, de estar confortável numa zona, um lugar mais equilibrado, não tem problema. Não tem problema. Todos nós somos usuários. Não se sinta mal por você também ser um. Mesmo que você não... Pode nem gostar de filosofia, pode nem gostar de reflexões das mais diversas ou sociologias. Vai ver que você é um cara que gosta, sei lá, de futebol ou de... Uma coisa que é bacana também, química. Entendeu? Você não tem que gostar de filosofia, não tem que gostar de sociologia. Você gosta de química. Ponto final. Então é isso. Então é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Agora acabou mesmo. Ficou o paradigma do usuário. Perdão por me estender mais uns minutos falando umas coisas aleatórias. mas eu não consegui me conter. É isso aí. Falou aí, pessoas. Tchau. Tchau, tchau.